No vídeo de hoje falaremos sobre o naufrágio da Pequena Baronesa. A Pequena Baronesa foi um navio de grande porte que naufragou em novembro de 1918 nas águas do Lago Toluca, na parte do centro de Silent Hill, a caminho do Porto. Esse incidente resultou na morte de 14 passageiros e tripulantes que estavam a bordo. O que faz essa história ser misteriosa é o fato de que nunca encontraram os destroços do navio, e muito menos os corpos. Desde então, lindas histórias surgiram sobre o Lago Toluca, onde dizem que em suas profundezas existem corpos descansando. Mas agora vamos voltar no dia do naufrágio. Até então só se sabe de 3 dos 14 indivíduos que estavam a bordo, e eles são Hannah, uma garotinha entre 8 e 9 anos, Lorraine, mãe de Hannah, e o Capitão. E, ironicamente, além de não ter o nome citado, ele é bisavô de Eric, protagonista de Silent Hill The Arcade. Lorraine parece ser uma mãe normal, e Hannah uma filha amada, mas não é bem assim. Lorraine, então, atira Hannah dentro do lago. E isso tudo acontece em poucos segundos, que é Hannah sendo jogada, o Capitão se espantando ao ver tal cena, e após Hannah cair no lago, uma forte onda se chocar com o navio provocando o naufrágio do mesmo. Explicações exatas sobre isso não existem, mas de certo o que causou a onda que provocou o naufrágio for as forças dos deuses que residem na cidade. Isso também pode ser considerado um carmo imediato. Mas, então é isso pessoas, esse vídeo tá acabando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo que é a ponta do iceberg, tá bom? Porque esse vídeo só fala sobre o naufrágio. Ainda tem outras informações que eu posso fazer futuramente, mas o vídeo vai ter que ser um pouquinho mais complexo, e vocês vão ter que ter um pouquinho mais de paciência, para o coletar as informações, e escrever o roteiro, ok? Mas, então é isso pessoas, eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixe seu like, eu sou o Nessaurito, se inscreva no canal, se não nos conheça, ok? Então é isso, valeu, falou, e até o próximo vídeo.